Se arrepenta esse manifestado político... Quem sabe, se pela vez primeira, seguir o meu exemplo. O que eu disse? Eu disse que, como sou contrário a polarizações, eu votaria em quem estivesse em terceiro lugar. E procurei votar em quem estava em terceiro lugar, no primeiro turno. E que, no segundo turno, eu votaria no atual governante, no presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Por quê? Porque, como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante oito anos, deu as cartas durante seis anos no governo Dilma, e que foi condenado em quatro, se não me falha a memória, quatro processos-crime, por crime, por delito contra a administração pública. Disse, ah, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. A partir de uma visão, a meu ver, equivocada, incompetência territorial. Não seria competente o juízo da 13ª, mas um juízo de Brasília, um juízo federal de São Paulo. Quando nós sabemos que a incompetência territorial... A partir de uma visão, o juízo federal de São Paulo,